Hello, amigas e amigos! Gente, no vídeo de hoje o que faremos? A gente tá indo num casamento. E dessa vez a gente vai se maquiar pra vocês aqui as quatro juntos, vai dar ruim esse negócio aqui. Mas espero que vocês gostem. Eu vou gravar lá na festa também. Sabe onde vai ser? Sei. Araçoiaba da Serra. Vocês acreditam? Passou a ideia tua? Passou a te trocar? Passou lá. Perdeu as botas, chegamos em Araçoiaba. Mas eu espero que vocês gostem. Pode começar. Eu vou começar usando a base, que só tem uma base. Eu vou usar essa daqui. Isso aí também. Para de ficar xingando. Vou por tudo, idiota. Engraçado, quando vocês tinham te retardada, pode né? Mas aí agora quando eu dou a pessoa... Não tem nem como gravar com o braço aqui. Não tem nem como gravar exatamente. Por isso que eu nem tô me olhando pro espelho. Não tem nem como eu fazer maquiagem. Então vamos começar. Eu tô começando com a base já. Vai aquele pincelzinho. Eu espero que não seja a minha base. Não merece cada uma se maquiagem separada, não? Eu tenho uma cheia, a Bob deu uma cheia. É, a sua não tá mais tão cheia quanto tá essa, não. Essa é a minha, presente de grego da Jaqueline que ela me deu lá no Natal. Ai, então vou usar. Ah, usa, vai fazer o quê? Usa a minha base da MAC, não tem nem que reclamar pra não. Não, mas Jaqueline... Não estou deixando você usar a minha base pra usar da Vult. A Jaqueline, ela me deu a base, eu ainda queria da Vult. Não, mas você não escolheu seu presente. Jaqueline, presente de grego. Esse foi seu erro. Esse foi seu erro. Não escolheu presente. Falou que iria qualquer coisa. Menos roupa. Verdade, já concordo com você. É, eu vou esperar vocês se maquiarem primeiro. Pode usar, pode usar a base. Não tem, tem pincel pra todo mundo, não. Não tem paciência pra ficar lá. Vai, Madi, vai ter paciência sim. Porque eu tive paciência pra pagar os 400 reais no restaurante. Tocala tua boca. Vamos lá. Próxima vez você falar desse restaurante. Você não coloca no restaurante. Da próxima vez você falar desse restaurante. Vai ser a mais trouxa do mundo. Porque eu vou pagar o meu dinheiro e você quer que você se dê. É, eu quero ver o vídeo. Eu sou babaca. Nenhum. Já começaram reclamando, né? Calma que você reclama de tudo que eu peço. Tocala a boca. É, você vai ver quando você não tiver esses 400 pago aí. Quando a gente pagar essa merda. Gente, pode sair. Não quero mais gravar. Migas, migos. A gente brigou. Só tinha que não tem mais ninguém aqui, tá? Todo mundo. Brigou? Briga tem no UFC. Aqui não é uma briga. Aqui foi quase uma chacina. Um querendo matar o outro aqui. Se eu não entro no meio, migas e migos. Eu tava internando nas 4 agora, viu? A gente já começou o vídeo brigando com tudo espaço aqui, né? E aí... Mas você acabou o dia inteiro, viu? Fazer parte também. Fazer parte também, tá bom? Ela vai postar o vídeo todo e você vê que a Pamela não tava com a razão. Vou ser bem honesta. Eu falei pra ela. Não estava com a razão. Vocês vão analisar se ela tá com a razão ou não. Eu não tô falando com nenhuma delas, pai. Acho melhor vocês juntos no casamento comigo. Meu pai e minha mãe. Que eu vou ficar excluída lá. Você pensa que essa família é perfeita. Que aqui pelo amor, a união é nada. Olha a minha cara de choro. Tava chorando. Tava chorando. Tem briga direto. Mas assim, elas brigam depois de 20 minutos. Graças a Deus tá tudo limpado. O pai, mas você não tava... Minha mãe não tava aqui dentro quando a gente pegou. Tava lá embaixo. Aqui vai ser viu, né? Mas eu vi e não dei razão pra Pam. Vocês vão ver e vocês não vão dar razão pra Pam também. Mas tá bom. Vamos maquiar. Depois eu volto pronto pra vocês. Vamos lá. Gente, eu tava maquiando. Eu já fiz amizade com a Jaquinha. Já tá de bem, hein? Então promete? Então tá. Acabou junto? Meu pai teve uma boa ideia. Ele tem Instagram. Ele vai tirar essa foto aqui, ó. Vai reproduzir essa foto. Aí meu pai e a mãe e a Jaquinha estão com a mesma roupa da foto. Não. Mesma não, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Uma reprodução. Eu vou filmar vocês. Só amanhã. Minha mãe tá com a mesma roupa que ela tem até hoje. A fofinha não engordou muito na mão. O paiinho, viu? E quem vai segurar ela no colo? Você pode pedir uma perninha assim? Vai. Assim, ó. A mão da Jaquinha tá à frente daqui do meu pai, ó. Eu vou morrer. Meu pai tá sorrindo. Meu pai tá sério. Mesmo votaram? Que que é isso, gente? Quantos anos vocês tinham nessa foto? Você, mãe? 22. Você tinha quanto? 30? 33. 33 anos, mas... 32? 33? Vê, pai, qual que você achou? Eu prefiro a cara da Dignine. Eu prefiro a outra. Bom, migas e amigos! A gente já fez as fases! Meu Deus do céu! Mais ou menos. Não, eu já vendi. Eu não fiz nada, não, sabe? Eu não fiz nada, sabe? Eu tava pedindo ficar sozinha lá no casamento, né? Quem? Eu? Você. Eu não. Então quem foi? Foi meu pai. Meu pai roubou pontos anos. Vai. Gente, ó, eu vou mostrar o look pra vocês. Eu vou falando pra vocês hoje. Eu tô vestindo a mais bonita de verdade, ó. Você tá mais bonita. Ah, você viu, né? Meu look novo, né? Verdade. Eu fui tudo igual, todo mundo já filmou umas 10 vezes já. Caiu meu brinco. Calma aí, que tá sem tarraxinha. Eu tô indo sem tarraxinha mesmo. Isso é olho gordo. Cadê você não tem uma garraxinha pra brincar? É olho gordo mesmo? Não. Ah, mas tudo bem. Eu vou fazer muitos vlogs. Vai ser só o vlog, só do casamento. Vai ter que mostrar tudo. A comida, o casamento. A comida. Ela só é casamento pra comer, só. Olha isso. Eu quero ser de vocês na bolsinha, tá? E eu vou na frente, Dignine. Adri, eu tô fazendo o vlog. Pode sair. Adriele. Não, Adri, não pode. Não vale, não vale. Opa, eu tô fazendo o vlog. A menina, você sempre vai na frente. Não, não, não. Vai ser que... Você vai ver, a menina vai falar assim. Meu, como você é assim? Porque você é assim com tua irmã. A primeira que entra na frente... Gente, eu quero... Não, Adriele. Qual é o problema de fazer o vlog atrás? Não tem problema? Tá, tá bom, vai. Vou atrás dessa vez. Só porque eu tô com o dedinho machucado. Estamos mais ou menos quase chegando. São 4h22. A gente tá previsto pra chegar lá umas 5h. Começa 5h em ponto o casamento. É. A noiva já vai estar lá dentro. A gente vai abrir a porta assim. Todo mundo olha pra gente. Já tô deprimendo isso. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês três. Verdade ou desafio? Tem que explicar uma coisa pra vocês. Só me perguntar... O que que eu tava falando do restaurante no vídeo? O que aconteceu desses 400 reais aqui? Na verdade, veio assim, ó. Acho que Leandré e Levatini fizeram um trato comigo. Se eu pagasse a conta de todo mundo no restaurante, elas fariam por um mês vídeos sem reclamar comigo. Tipo assim, se eu pedisse 5 vídeos no dia, elas fariam. E eu fiquei brava porque parecia o que elas estavam fazendo com má vontade. Mas o final foi comprovado que a gente fez com boa vontade e ela deu o xilique à toa. É. A gente tava normal. Ela que começou a ficar doida do nada. Não. A Boutini não tá querendo gravar. Ninguém tá gravando nada. Ninguém tá querendo gravar. Acho que principalmente, né, Jaque? Eu tava sim. Tava não. Tava sim. Tava não. Tem muita gente sem dúvida de que cor é no casamento. Eu não achava que podia ir de preto, né? Eu li na internet. A Boutini lê na internet que pode. Eu não pensei que não pode. Eu acho que é de branco. É, mano. Por favor, né? Imagina só que me faltava. Sabe o que eu falei pra minhas irmãs? Que se fosse o meu casamento... Porque elas falaram assim pra mim. Que tem que chegar às cinco em ponto lá, né? Eu falei, irmã, se fosse o meu casamento, Ia estar marcado às cinco. Ia começar às dez da noite. Por quê? Eu ia começar a gravar o vlog inteiro ainda. Eu me arrumando. Mostrando meu look. Arrumi comigo pro casamento. Não, imagina que engraçado, velho. Então, no meu casamento, vocês podem ter uma coisa. Se eu marquei pra sete, vocês podem ficar tranquila. Que sete não vai começar, fã. Eu sei isso. A Joaquim vai estar dentro da igreja. Vai estar dentro do meu. 4 e 59, ela tá lá. A Joaquim vai abrir a igreja dentro do padre. Ela fala assim, padre, me dá aqui a chave, Que amanhã eu chego mais cedo que o senhor. Amigos e amigos, a gente acabou de chegar aqui. Né, gente? Vocês gostaram de gostar? Tá lindo. Mostrar pra vocês, tô chocada. Olha isso daqui. Meu sonho, se eu não casar assim, eu nem quero casar. Ficou perfeito. A Fran tá se arrumando lá em cima ainda. E ó, ela colocou até garolinha tudo ali em cima. Meu Deus, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já vou avisando vocês, quando vocês se casarem eu vou morar com vocês. Você, você e você. Vou ficar o dia inteiro ensinando o saco de vocês pra fazer vlog lá na casa de vocês. Quem vai querer? Eu vou acordar e falar assim, bom dia, amigas e amigos. Eu vou ensinar o seu saco, o seu saco e o seu saco. Gente, mas já acabou o casamento aqui, agora entra a parte de cima que vai ser a festa. Acabei de chegar na parte de dentro da festa, vocês não tem noção da coisa linda que tá esse lugar. Olha essa mesa de comida. Gente, eu tô pirando. Tem tudo que vocês imaginem aqui, salame, pãozinho, gorgonzola, castanha de pará, castanha de caju. Deixa eu ver o que mais. Figo a parma. Esse aqui é figo a parma também. Carpátio que eu amo. Tem mais um monte de coisa aqui. Olha o tamanho da mesa. Agora vamos pra mesa do bolo, né amigas e amigos, a melhor parte que é doce. Eu não conheço nenhum desses doces, parece que o sol isso aqui. Isso aqui tem cereja e blueberry. Esse daqui também é blueberry com um monte de coisinha. Esse daqui parece aqueles de diamante. E esses daqui são iguais, os de trás. Vamos ver agora. Nossa, olha esse daqui. Esse aqui é de pistache, eu tenho certeza. E ó, a mesma coisinha na parte de trás. Esse aqui é de paçoquinha, não sei o que. Eu tô tentando adivinhar todos os sabores de doce. Esse aqui é cajuzinho, eu acho. Esse aqui é de... esqueci o nome dessa fruta também. Eu já quero começar um mandre. Aí a gente vai falar assim pra moça. Moça, vamos fazer o canapé completo, que a gente já quer tudo que tem mais, né? Ó, tem muita fome. Mano, tem um olho de... tem um olho de abobada. É, tem mesmo, tá só. Eu faço assim, ó. Mano, a sua festa tem que ser igualzinha. Nossa, a sua vai ser rosa, né? Tô pensando no filé mignon. Tem filé mignon? Mano, calma aí, eu sou muito... Eu sou muito... Tem salmão. 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 Não é mignon, mano. Não, calma aí, deixa eu falar um negócio assim. Eu sou muito abobada, porque o meu cardápio nem mostrei. Cadê o cardápio? Ah, tá com ele. Calma aí. Vamos lá, agora é sério. Entrada 1. Cartelete de queijo, parmesão, crispy bacon. Dadinho de queijo com co... Nossa, é dadinho. Meu Deus. Canapé, entregar o creme cheese, salmão. Mini bake de potato recheada. Potato ou recheada? Eu tô muito americana. Recheada 2. Salmão com molho de mostarda, mignon, catupiry. Agora sim, coquetel. Tem quibe, rolinho de bacalhau. Coxinha de carne. Aí o jantar é rodélio e quatro queijos. E aí agora tem o resto que é mesa, bolo branco, tudo mais. Saco natural, Coca-Cola e mini hambúrguer. E milkshake de creme e cobertura de morango. A moça chegou, gente, eu falei assim pra ela. Pode pôr na minha tassé à la finne, à la france. É bom, sabe? Que eu tomo assim, ó. Escurando tudo junto. Liberou a comida... A moça falou assim, ó. Vamos esperar agora. Liberou a comida das três que estão correndo lá. Olha isso daqui. Já pegamos e olha isso daqui. Isso daqui é só petisco, tá? É entrada ainda. Isso aqui é só petisquinho, ó. Eu peguei salmão, almôndega. Isso aqui é um pãozinho com molho verde. Eu peguei... O salmão tá tão top. Tá top, Dri. Ai, meu Deus. Peguei pão com peterraba, bolachinha de creme cheese. Eu vou comer tudo. Não podem ver uma luzinha boa que já quer tirar foto, né? É. Olha, mas tá muito bonita no meu vídeo. Ai, tem uma montelada. Nossa mesa já é da frente ao pôr do sol, ó. Porque, gente, é muito chique. Mignon com catupiry agora, ó. Flé mignonzinho na faixa, com queijinho ralado em cima. Olha o que a gente já tá comendo, desesperada ali. Meu Deus, nunca vai precisar comer tanto quanto a Adriélia. Olha isso aqui. Tá oferecendo pra irmã não querendo oferecer. Ela tá oferecendo e falando assim, não pega que eu vou tirar uma facada. Pega o do nada. Pegar o do nada. Sossega essa boquinha. Por que você tá rindo, Jaque? Eu falei pra ela que não precisava nem falar o que é que a gente tinha pegado. Vã, você tá gostando? Gente, continuando na área, um dia da nossa vida, a gente vai continuar a mesma coisa sempre, né, Dri? Comer do mesmo jeito. Comer do mesmo jeito, sendo doida. Todo lugar que a gente vai, gente, é esfumiada. Eu fico até com vergonha. Fico até assustada. Olha, a gente também, se a gente não é normal. Só que tem um buracão. Buracão? Nem buracão, é buracão. Grande. Agora eu vou fazer meus pés, sabe? Meu Deus, eu também. Eu fico sem costas. Eu sinto costas, mas vou ficar pra vocês. Massagem no pé. Passa creminho, tá bom? Eu vou usando. A gente não tá pouca bosta nesse casamento. Não, a gente tá merda toda. Jaque, por que você não vai fazer? Hã? Por que você não vai fazer? Esse meu costas é só de tocar assim, ó. Eu lembro que ela deu um xilique na moça da unha, Adriélia. É, eu sei. Gente, olha o tamanho da minha joanete. É de tanto andar de salto. Gente, a Fran vai entrar e eu tô aqui aonde ainda? No pezinho. Gente, eu tava aqui na mesa. Aí eu pulei o negócio da frente. Aí eu vou te cobrar. Então eu vou ver as cores. Ai... Eu tava aqui sentada. Não, ela foi tipo assim pra mim. Não, olha essa foto aqui. Vou mostrar pra vocês o que ela escreveu no bilhete aqui. Eu me deparo com esse bilhete aqui. Sem graça, hein? Ela ficou brava com a brincadeira que eu fiz com a Adriélia. Não sou a graça. Então, tipo, ela mandou ver a foto dela fingindo que era uma foto, mas ela tinha escrito com bloco de notas. Sem graça, hein? Rodrigo, você tá vendo? Ela também é fofa porque ela tomou suas dores, né? Ela tá brava. Opa, você tá brava ainda? Segundo vlog já, hein, fã? A gente não dá. A gente dá um beijinho na bochecha dela, vai. Pode beijão na boca. Você virou! Vã, deixa ela dar um beijo no seu rosto. Adriélia, eu só tenho uma coisa a te dizer. Sem graça, hein? Finalmente... E aí, galera? Finalmente eu consegui gravar ele, gente. Eu tava achando que era celebridade, tá? Intocável a Fran, gente, ó. Eu quero parabenizar vocês. Obrigada, meu. Vocês são maravilhosos. Não merecem. E eu segui falando assim pra ele, sou o melhor casamento que eu fui, mas eu primeiro. Agora tem que ir mais um, daí eu quero ver você falar isso, hein? É, tem que falar, Fran, nenhum superou o teu. Então, vem com ele ainda no ar. E agora aproveita a mesa que eu vou parar de alugar eles. Todo mundo já falou com a Fran e a Dele tava onde? Meu, a Dele não tem jeito, velho. Agora ela vai lá pedir desculpa pra Fran e vai falar assim... Não, não, não. Tá emocionada, cara. Ela vai falar assim pra Fran, Fran, desculpa por... A Fran falou assim, cadê a Adri? Você tá na comida, né? Ela já sabia que tava na comida. Ali, ó. Vocês estão bem, minha filha. Agora a gente tem essa impressão ali. A mais liga de gente nas trilhas é a Adriera. Agora eu já sei. Olha que legal isso aqui na festa. É um espelho de ensaia foto. Ai, a Zeca tá assinando. Eu quero assinar também. Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Vai você primeiro. Calma, todo mundo. Que lindas. Horrível. Amei, amei. Nossa, olha essa torta de kiwi. Pelo amor de Deus. E essa daqui eu acho que é chocolate. A mesa mais linda que eu já vi. Esse aqui é de morango. E aquele ali é de maçã. Maçã com creme. Eu só quero que vocês deem um close nisso daqui. Que eu fiz um piquenique. Eu não tô mais aguentando de comer. Só vai gravar comida hoje. Meu blog é tudo isso com comida. Gente, eu peço desculpas pra fazer vontade pra vocês. Mas o que é isso aqui? Eu amo essa frutinha aqui. Me lembra Jogos Vorazes. Eu tô rouca de tanto comer. Estão vendo esse copo descartável? Esse é o seu truque de como levar os outros embora da festa quando você não traz bolsa. Calma, eu descequei já. Eu vou empilhar eles. Não vai caber muito. Pronto, gente. É o máximo. Bom, amigas e amigas, quero que vocês mostrem a mão de vocês que a gente foi dar tchau pra Fran. Não tive nem como gravar vlog, a gente ficou ocupada com a mão. É. Tô indo pra casa já. Meu, minha mãe, eu vou mostrar. Não, eu não acho vergonha essa pegada assim que todo mundo pega. Todo mundo pega. É a melhor parte da festa. O que aconteceu, Jogos? Ai, caiu o único docinho que a gente pegou que era diferente. Peraí, peraí, peraí. Concentração. Concentração. Meu Deus do céu, você derrubou. Não, é o melhor. Deixa eu ver qual que é. É bem casado isso aqui, eu sabia que ia ter. Agora surgiu tudo. Tem um canudinho, um mini canudinho. Eu peguei vários desses. Não pegou, só tinha esse. Juro porque tá aqui no meu negocinho tem um monte. É um mini canudo, deixa eu mostrar pro pessoal daí. É um mini canudinho. Olha esse daqui que o Jack falou que é o melhor de todos. Eu nem cheguei a comer ele. Tenho certeza que a gente acabou de chegar em uma prova que tá susto na gente. Peraí o copo, Jack. Porque tá em algum lugar. Eu vou ficar dentro do carro. Não, tô brincando. Segura aqui. Vai tá aqui, acho que ele não abriu a porta até agora. Ele acha que a gente é idiota. Meu Deus, tô com muito medo, velho. O pai acha que a gente é idiota, né? Lago eu, quem sabia que você liga tudo ao meu pai. Quando meu pai liga perguntando onde a gente tá, é porque ele vai dar susto. Mano, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando de verdade. Adriane, como é o meu óculos? Té, se você colocar a boca nesse cirra, eu já sei que eu vou levar assim no médico agora. Pai, você não tem noção do que essa menina comeu, pai. Você não tem noção. Vai dormir. Não! Linda! E, meus amigos, eu nunca vi uma pessoa que come tanto quanto a Adriane. Já tirei a maquiagem, já tô prontinha pra dormir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho de casamento. Me perdoa por ter colocado muita comida. Só vim na edição, mas tudo bem. E um beijinho, me segue lá no Instagram, tá aqui na frentinha. E tchau!